Não há derrotas definitivas para a classe operária! Nós é que passamos de margem da greve para o mundo todo. Aí, nesse momento, é que rodeou as greves da ABC. Sou o homem da ponderação e da prudência. Aí, o Lula me telefonou e falou, olha, acabamos de fazer uma assembleia que tinha 80 mil pessoas. Vem para cá filmar, que isso daqui é fundamental. Primeira vez que você tem claramente um sindicato ou um sindicato, sendo produtor. Vamos filmar, vamos filmar, temos que filmar, porque não sempre querem. Eles sabiam que a gente não era da polícia, sabiam que a gente não era televisão. Cadê o governo para intervir agora com a desigualdade? A greve eu filmei uma semana e eu achava que a greve era muito importante. Porque mexia com o cerne da ditadura. Mas eu tinha uma visão diferente deles. Eles eram meio pré-preparados para um pessoal que vinha fazer o filme, que era para eles. É o cinema de intervenção.